Boy, eu tava aqui, sei lá, eu sei lá o que eu tava fazendo, e tipo, eu tava tentando passar de um nível aqui, que... Pera aí, deixa eu botar a merda da skin, tá? Eu tava tentando passar de um nível aqui chamado Break Home, que é um... Home... Pô, rapaziada, esse nível aqui, eu já gravei ele pra vocês, sim, faz um bom tempo, faz um ano, eu acho. E agora o que eu vou fazer? Tomar meu c... Bom, rapaziada, eu não salvei, então eu vou tentar passar de novo, tá bom, rapaziada? Já faz um tempo que eu tô tentando passar, faz horas que eu tô tentando jogar esse nível, eu perdi 98, duas vezes! Bom, começou aqui, rapaziada, já vamos começar, esse nível aqui é muito chato, e o meu dedo também cansa demais com esse nível, velho, na moral... Tô desanimado agorinha, rapaziada, com a preguiça da pinóia pra gravar vídeo, aí, velho, deu vontade do nada. Meu irmão, quem morre aqui? Bom, rapaziada, eu quero fazer um vídeo grande, se eu passar desse nível aqui agora, eu vou procurar outro nível pra gravar, porque ninguém merece. Mano, tá dando lag... Mano, olha o lag que tá... Olha o lag que tá dando... Como é que eu não vi essa mer... Não, rapaziada, eu já desisti de gravar esse nível aqui, é... vamos tentar outro nível? Bom, eu tava tentando passar desse daqui, rapaziada, e que... Eu quis passar. Rapaziada, esse daqui também eu não salvei, é... quando eu tinha gravado esse nível aqui, eu tinha 40 inscritos, eu acho que foi. Eu fiz um especial de 40 inscritos com esse nível aqui, não sei porquê, que não tem nada a ver. Aí eu vou tentar passar dele de novo, perdi em 78, porque eu tava prestando atenção em outra coisa, aí eu acabei perdendo. Bom, rapaziada, meu Deus, para de dar lag, não vejo a hora de ganhar meu iPhone X8 Plus. Mano, são 10 horas, acho que esse nível... esse nível nada a ver. Acho que esse vídeo aqui vai sair bem tarde, hein, rapaziada, mas eu ainda vou postar. Não, quem morre aqui, quem morre... Rapaziada, eu já desisti de gravar esse nível, agora a gente vai tentar passar de um nível... Meu Deus do céu, nível novo... Gente, que nível é esse aqui? Eu acho que esse nível vai travar tanto... Bom, rapaziada, eu tô vendo aqui que tem um maisinho aqui, já vou ver que vai travar pra... Caramba, esse nível é bem da hora, hein... E difícil pra por... Mano, é muito... Meu Deus, que nível bom... Caramba, meu Deus... Cara, tem que ser no ritmo da música, sério, eu vou aumentar um pouquinho, rapaziada. Desculpa aí o barulho, mas é isso. Eu pensei que ia travar mais, tá, rapaziada? Meu irmão... Nã... Nesse nível é muito... Meu Deus do céu... Que chatice da... Eu não tô vendo, eu não sei nem o que eu tô fazendo... Tá, pera, eu acho que eu tô entendendo aqui um pouco... Eu tô entendendo merda nenhuma... Tá, eu sei que tem algumas coisas aqui que tem que ser no ritmo da música... Meu Deus... Tem que ser muito rápido, velho... Para de travar... Incrível é que eu tô falando isso pro celular, tipo, ele vai me obedecer. Aqui tem que ser rápido e ali tem que demorar um pouco, é isso que eu... Tá, aqui tem que ser três vezes. Mano, pra que isso tudo? Mano, eu tô fazendo o que tu tá mandando. Eu tô perdido. Mano, como é que é isso, velho? Eu tô aqui já faz meia hora. Que essa por... Pera, eu primeiro quero aprender essa parte aqui. Eu vou tirar o... A partícula, porque eu não consigo ver nada. Tá, eu continuo sem conseguir ver nada. Eu só tô... Eu tô bugado nessa aranha aqui, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar devagar aqui pra ver como é. Essa parte aqui eu já sei. Que segura... Ah, mano, meu Deus. Vai ser chato demais essa parte. Eita, que lag da p... Eu já peguei a noção desse daqui, rapaziada. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei o que eu tô fazendo. E tipo, com celular dando lag, tudo pior. Meu irmão, eu tô apertando. Meu Deus, dual não. Por que só tem um? Eu acho que era pra ter dual aqui, né? Não tô entendendo nada. Era pra ter uma dupla aqui, não é possível não. Aí vai, eu votei isso aqui tudinho. Como é que eu vote isso aqui tudinho? Meu Deus. Eu não tô entendendo nada. Véi, eu vou pesquisar isso aqui agora. Gente, eu preciso pesquisar isso aqui. Urgente, velho. Não é possível. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver como é que é essa... Não, mas que Bolsonaro... É, muito bom quando eu não pensei gay. É o quê? Oxi. E por que tá de cabeça pra baixo? Boa, não sei se vocês estão percebendo, mas o meu fica de cabeça pra baixo. Oi, tá de cabeça pra baixo. Mas eu acho que eu já... Peraí. Não, mas não tá. Eu votei demais. Meu filho, que pulo do cacete. Meu irmão, como é que tu foi pra baixo do negócio? Ah, agora o quê? O negócio... Mano, como é esta mer... Gente, eu não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo nada. Bom, rapaziada. Seguinte. Eu vou deixar pra terminar esse nível no próximo, tá, rapaziada? Então, rapaziada. É isso. Esse foi o vídeo que eu já tô com a raiva da pouca... Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, aperta o sininho pra não perder os novos vídeos. Valeu, falou e tchau.